Mais um vídeo de bosta We don't got no label She say she want bottles She ain't got no table She don't got no bed frame She don't got no tables We just watching Netflix She ain't got no cable Okay, though Deixem o like I'm the best yet And yet my best is yet to come Cause I've been looking for somebody Not just any fucking body Don't make me catch a body That's for hitting everybody Oh my God She hit me up all day And no response Bitch, you blow my... Oh my tiazinho, tô fazendo coisa, cara Oh my tiazinho também Oh my tiazinho Oh my tiazinho Fechou 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 Galera, é o seguinte Se esse vídeo aqui bater 150 mil likes em um dia Eu solto o Autoresponda Gabriel essa semana ainda Então se você quiser vídeo com frequência Já clica no like E se você ainda não é inscrito no meu canal Tem um botão aí vermelho Assim, inscrever-se Clica, né? Como ensinar inglês pro Justin Ensinar inglês pro Justin Bieber é uma coisa que não dá muito bem, né? Porque ele já fala inglês A mesma coisa de você querer ensinar português pro Neymar E você vai fazer no especial de 2 milhões Galera, eu quero fazer alguma coisa muito foda no especial de 2 milhões de inscritos Eu quero que vocês escolham isso Então comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça quando o canal bater 2 milhões de inscritos Galera, essa música aí que tocou é do Enzo Aviano O link da música tá aqui na descrição pra quem quiser escutar Você atiraria na perna do seu amigo por 10 milhões de reais? Por 10 milhões de reais eu atiraria até na cabeça? Imagina na perna E aí galera, mano? Eu tô aqui na edição do vídeo e eu esqueci de gravar o desafio porque eu sou burro É pra chegar em estranhos e perguntar se ele viu essa pessoa que tá desaparecido E mostrar uma foto minha Então esse é o desafio, eu esqueci de gravar Então deixa o like aí e vamos pro vídeo Seguinte, eu tô aqui pra gravar o desafio Em que eu vou falar que meu irmão desapareceu Eu vou mostrar uma foto minha e perguntar se alguém viu O Gê vai tirar uma foto minha de agora, mano E aí eu vou sair perguntando, mano Vai ser engraçado, olha aí Foto minha aí, Gê Tirou? Essa foto aí, mano, a foto tá aparecendo aí na tela E vamos perguntar pras pessoas Oi moça, tudo bem? Desculpa te incomodar, meu irmão se perdeu aqui no parque Pra algum acaso você viu ele? Não Não? Obrigado Opa, tudo bem? Desculpa incomodar, meu irmão se perdeu nesse parque Pra algum acaso vocês viram ele? Seu irmão? É? É assim você? É gêmeo? É gêmeo É Então beleza Não viu? Não Obrigado então, viu? Beleza, desculpa te incomodar Meu irmão desapareceu nesse parque Você viu ele por algum acaso? Não viu? Chegamos agora Ah, chegou agora? Chegamos agora Tá bom, obrigado Opa, desculpa te incomodar Só um minutinho Meu irmão se perdeu aqui nesse parque Por algum acaso você viu ele? Seguro Mas ele é igualzinho a você, não é? É que ele é gêmeo Ah é? É Nossa Ele tá com a mesma roupa que você É que a gente se veste igual, entendeu? É? É Nossa, que dia que você perdeu Hoje? Agora? Agora, agora? Faz uns 20 minutos que eu tô procurando ele Ah, você já comunicou a polícia já? Não Tem que comunicar Não é assim Tem que comunicar? Ah sim, o ideal seria fazer isso Mas ele é igualzinho você É bem gêmeo É gêmeo É gêmeo idêntico Nascemos juntos É? Ele nasceu primeiro na verdade Ah, você perdeu ele que dia Hoje? Parece Ele falou que tinha ido beber água, entendeu? Ah, nossa Deixa eu ver a foto dele Nossa, mas ele é igualzinho a você Ele é gêmeo isso Sim Ah, você usa aliança também ou é só ele? Hã? É só ele que usa aliança? Não, eu uso também Nossa, então Ah tá, você usa também, né? É Nossa, mas é igualzinho, idêntico, né? Porque eu pensei que é você mesmo, né? É, vai acabar confundindo, né? É, então É verdade Aí ele mora junto com você também? Mora Mora Ah, sim É Gabriel o nome dele? É O seu também é Gabriel também? Isso É Gabriel também Nossa, é tudo igual, né? É igual O lado bom e o lado ruim de trabalhar no YouTube O lado bom de trabalhar com o YouTube É que eu gosto de fazer isso E o lado ruim é que tem que trabalhar No primeiro salário do YouTube Fez o que com o dinheiro? Mano, eu lembro que com o meu primeiro salário do YouTube Eu comprei um LG de 600 reais, mano Foi o primeiro celular que eu peguei na caixa novo Só que aí uma semana depois o celular parou de funcionar Aí eu fui e ganhei um iPhone de patrocínio Você está viciado em algum jogo no momento? No momento eu tô viciado em dois jogos Um que é de computador que o nome é Players Blattergroves Eu não sei falar o nome E são sem sobrevendos Aí você cai numa ilha Mano, que jogo foda E o outro é o jogo Game Mê, mano Que é de celular Que tem pra Android, pra iOS Pensa em um jogo que vicia, mano O Game Mê é um jogo de recordes Que você joga com seus amigos E aí você vai querendo bater os recordes Vai querendo bater os recordes E você não para de jogar mais Aqui é meu perfil no jogo, ó Arroba Oi Gabriel Gomes Pra quem quiser me seguir lá pra jogar comigo, ó É só entrar aqui no meu perfil e me seguir Game Mê é um jogo com vários jogos dentro dele Então se você for olhar aqui, ó Vai ter jogo da cobrinha Vai ter aqueles jogos que tinha antigamente Vai ter jogos novos Ó, eu vou conseguir Eu sou um monstro Vou pegar até as moedinhas Ó lá Vai fio Corre Nossa, eu tô muito bom Burro Burro Ó galera, esse jogo aqui é muito foda, mano Sou viciadão nesse jogo Quero ver quem consegue bater o meu recorde nesse jogo aqui Não dá pra falar em jogar Eu falo, eu jogo Ó meu recorde nele 103, mano E aí você vai vendo amigos com mais recordes Você fica querendo bater o recorde E não para de jogar Então galera, eu vou criar uma batalha no Game Mê Pra gente jogar todos os inscritos junto comigo Quero ver se alguém bate o meu recorde O link do Game Mê tá aqui na descrição Tem pra Android, tem pra iOS, tem pra tudo Então eu quero todo mundo baixando e jogando junto comigo o Game Mê Então o link tá aqui na descrição E é nóis, family Amarra uma rede no trem Galera, esses desafios dá muito trabalho pra fazer, mano Porque eu preciso de uma equipe pra ir até o local de gravação Preciso levar os equipamentos Então se você puder ajudar com o seu like Mano, eu tô parecendo um mendigo pedindo as coisas Não, eu coloquei certo, tio Só do caço, ó Mano, vai se... desculpa aí Pera aí, viado Você não coloca o bolo direito? Vai, vai, vai Ninguém liga pra ele mesmo Aí, vai E aí, o que você tá achando? Pô, é que não tem lugar, mano Aí vim com a rede Se cada um trouxesse a sua rede A vontade Não, ninguém tá Não tô mexendo com ninguém, tá ligado? Poxa, tô de boa aqui A Dayd quem não trouxe é a sua Grava aí, mano O cara tá gravando aqui, ó Ó, a gente tá aqui no trem, mano Salve aí, mano Tem que ser assim no trem de São Paulo, mano Tem que trazer sua rede, tá ligado? Tira uma foto, tira uma foto Tira Tu tá gravando aqui, ó Grava aí, eu peguei Grava aí todo mundo, ó Tá gravando, tio Aí, ó Vamos jogar todo mundo aí Aí, ó Tudo fundido, igual eu Filma aí o trem, ó Como tá? Tem nenhum lugar, mano Vou soltar, Beto Você caiu Vou postar no Face e me marca É Gabriel Gomes, tá? Pera pro famoso Responda Gabriel dá bastante trabalho pra gravar Então é muito importante que você deixe seu like Porque isso ajuda muito, galera Lembrando que se esse vídeo aqui bater 150 mil likes hoje Essa semana tem outro Responda Gabriel Não esqueçam de mandar seu desafio pro próximo Responda Gabriel Aqui nos comentários Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON